Mas para cantar com um profissional, precisa imitar um profissional? Geralmente as pessoas têm mania de querer cantar igual o cantor fulano de tal, igual o meu trânsito de tal. E aí entra uma questão que é muito preocupante, porque na verdade você acaba perdendo sua personalidade musical. Cada um de nós temos uma personalidade musical. Cada um de nós temos uma voz e a nossa voz, de repente, é diferente daquele cantor profissional que você admira tanto. E por que você não cantar como profissional e fazer uma carreira de sucesso cantando com a tua voz sem precisar imitar ninguém? É muito comum a gente ver até mesmo alguns professores ensinando para você cantar bem, você precisa escutar um cantor fulano de tal e começar a cantar igual a ele. Eu sempre questiono que quando você tem um cantor que imita a outra voz, eu pergunto qual que é a tua voz? Gostaria de ouvir a tua voz, como você canta, que som tem a tua voz, que voz que você tem? Eu me recordo que há muitos anos atrás eu tive uma cantora que cantava em banda de baia e ela cantava tudo. Ela cantava Alcione, cantava Teta Espíndola, cantava todos os grandes cantores da época, Gal Costa. E ela me avisava de canto comigo porque ela falou, eu não sei mais qual é a minha voz. Já me tem tantos cantores, tantos cantores, que hoje eu não sei qual voz que eu canto. Então, quer dizer, não se trata de você copiar uma voz, mas você tem uma qualidade vocal que desenvolveu o seu próprio tibre, que você tem uma identidade vocal. Por exemplo, hoje você escuta um cantor, você escuta uma gravação, ou você vê um vídeo, ou você mesmo ouvindo no carro o chororó cantando, você fala, pô, esse é o chororó cantor. Quer dizer, aquela voz tem uma identidade. Ele criou uma voz, ele criou a identidade dele porque, na verdade, é autêntico, é a voz dele. E quando você começa a imitar uma voz, você acaba perdendo a sua própria identidade. Então, você está cantando e fala, pô, é o chororó. Aí vai vir, não é o chororó, é fulano de tal. E a cópia, eu tenho muito medo da cópia, porque a cópia acaba não sendo tão autêntica e a cópia acaba não te levando para um outro nível. E como você pode fazer isso? Primeiro, você precisa dominar uma técnica. E para você dominar essa técnica, para você cantar bem, para você ser reconhecido pela sua identidade musical, pela personalidade musical que você tem, você precisa praticar, 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 praticar. E quando você tem uma técnica, você não vai prejudicar a tua voz. E se você canta um repertório de longo tempo, digamos, você canta num bar ou canta numa banda show ou banda de bairro e canta lá por duas, três, quatro horas, sem ter uma técnica, você acaba prejudicando a tua voz porque você não tem um domínio das suas próprias sonoridades. E você depende de cantar aqueles tons que colocam um mais diversificado do outro, sem que você tenha uma extensão vocal para cantar aqueles super agudos, não sabe as ferramentas necessárias para cantar aqueles super agudos e acaba forçando a voz para cantar mais agudo do que pode e até mesmo mais grave do que pode. Esse segredo de você conhecer o centro da tua voz que é onde você fala, como você fala, você canta, é fundamental para que você conheça a tua voz. Quando você canta nas extremidades, tanto nos agudos quanto nos graves, e abandona o centro da tua voz que é onde você fala, automaticamente você acaba desconhecendo a tua própria voz. E cada cantor tem um timbre único. Eu falo que a voz do cantor, a voz do ser humano, é como o digital. É a voz. A voz, cada um de nós, tem a sua identidade que é única. Única. Como a identidade dos dedos são únicos, a tua voz também é única. E todos os cantores famosos, por mais famosos que sejam, eles conquistaram o seu público por ter uma identidade musical, por ter uma identidade vocal. E o que acontece? Eles não precisaram criar um timbre imitando outro cantor para que ele fizesse carreira. Tem muitos que falam por esse caminho, mas o grande resultado desse caminho é um caminho meio perigoso. E quantos e quantos cantores que a gente conhece, que fazem carreira, que já tem CDs gravados, DVDs, etc., etc., que destruíram as suas vozes porque forçaram a ler o que podia cantar e forçaram porque já estavam lidando outro cantor. Eu lembro que tinha uma época, na minha adolescência, que tinha o Roberto Carlos e tinha mais uns 15 cantores que imitavam o Roberto Carlos. O Roberto Carlos até hoje é ele. Os outros a gente tem que falar mais, né? Mesma coisa quando o Chororó explodiu, tinha, sei lá, milhares de cantores de duplas setanistas estando imitando o Chororó, até cortar o cabelo arrepiadinho igual e tudo mais e tal, para imitar. O que acontece? Onde estão as pessoas? Não estão. O mercado é para quem é único, para quem chega com a voz única. Então, o maior conceito de você cantar bem ou cantar correto é você primeiro saber qual é a minha voz. A minha voz é essa. Então, dentro dessa minha voz, eu vou colocar o meu repertório, eu vou interpretar o meu repertório de forma que fica a minha identidade. Esse é o maior segredo de você ser reconhecido pela tua voz e não por imitar a voz de outro cantor. Os timbres vocais, eles são tão únicos, tão únicos, que você escuta por M. A. M. cantando. Puxa, aquela M. Você escuta Lady Gaga. Você escuta Whitney Houston. Ah, é o Sr. Tony Houston. Você escuta Zé Ramalho, que é o Zé Ramalho. Você escuta T.T. Espíndola. Você escuta o M. Sater. O M. Sater. Quer dizer, ele tem uma identidade musical porque ele vendeu essa identidade musical. Ele buscou o mercado mostrando o que ele tinha natural. Sempre o Zé Vitão é um cantor. Então, aqui está o Zé Ramalho. Olha só, eu vou deixar os contribuos. Tr.